As prisões aconteceram em uma residência que está localizada na rua Hugo Alves Pinto, no bairro Perpétuo Socorro. De acordo com uma denúncia anônima que foi repassada para a Polícia Civil, essa casa seria uma base do crime e estaria armazenando armas de fogo para fazer o aluguel desse material para membros de facções para executar possíveis rivais. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e o Canil, chegou até a residência e encontrou lá dois homens que seriam irmãos e também essa mulher que seria a esposa de um desses suspeitos. Na casa também foram encontrados materiais entorpecentes e também a quantia de 10 mil reais. O delegado Leonardo Alves detalha mais sobre essa diligência. Até o momento tem três indivíduos presos, dois irmãos e a esposa de um deles, moradores aqui da rua Hugo Alves Pinto. E nessa manhã as quatro equipes da Delegacia de Homicídios, a DECIP, juntamente com o Canil, da Polícia Civil, veio checar uma denúncia, várias denúncias na verdade, de que nessa residência haveria diversas armas de fogo sendo armazenadas para cometimento de homicídios e também de roubos. Então com isso, adentramos na residência, todos os moradores que estiveram ali participaram das diligências, acompanharam as buscas e uma arma de fogo foi localizada. Uma arma de fogo, 14 munições, alguns celulares, algumas porções de droga, crack e cocaína e também uma grande quantidade de dinheiro, aproximadamente uns 10 mil reais. Então com isso, três indivíduos foram presos e serão conduzidos agora para a Delegacia para a gente formalizar o flagrante e todo o procedimento da prisão. Possivelmente tem relação com o tráfico de drogas ou com o aluguel dessas armas de fogo, que é comum aqui na região do Corpo de Socorro. Diversos homicídios têm sido praticados aqui por crime organizado, envolvendo facção. Então a gente imagina, e a investigação vai nos elucidar isso, que as armas eram alugadas e fornecidas para outros criminosos cometerem esses crimes. Inclusive há poucos dias aqui, uma quadra atrás de onde estamos, foi praticado o homicídio de um indivíduo usuário de drogas. Segundo as informações, as denúncias que recebemos e também elementos de informação que já produzimos na investigação, um desses moradores é o indivíduo que está preso, seria o responsável pelo armazenamento e aluguel dessas armas de fogo. Em princípio não sabemos, mas como aqui a região dos bairros Pacoval, Portanto Socorro e Cidade Nova, tem sido o maior palco dos homicídios recentes, então possivelmente em diversos homicídios. São dois homens, dois irmãos e a esposa de um deles. Foragido não, mas eles já respondem por algumas situações, receptação, tráfico de drogas. A gente considera a ação exitosa, já que ao menos uma arma de fogo foi localizada e algumas munições. Então com isso a gente entende que de alguma forma estamos atrapalhando, estamos incomodando e de alguma forma combatendo esses crimes aí, sobretudo os crimes de homicídio que ocorrem com frequência aqui no bairro. Eles vão desenvolvendo maneiras de tentar esconder com a maior habilidade possível e com a maior dificuldade para a polícia localizar, para eventual cumprimento de mandado, eventual prisão em flagrante ser mais dificultosa. Então tendo em vista isso, nós já acionamos o canil da Polícia Civil e os cães foram imprescindíveis para a localização dessas porções de drogas. A Polícia Civil não divulgou o nome dos irmãos que foram presos, suspeitos de integrar essa facção criminosa. Já a mulher que foi conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos foi liberada logo em seguida. São essas informações, eu retorno com você no estúdio.